Música Amigos do Jornal Baim Foco, hoje quarta-feira dia 24 de março 2021 Nós estamos aqui no Horto Florestal, exatamente no estacionamento do Horto Florestal Onde nós vemos aqui atrás na nossa tomada vários veículos Aguardando o início da vacinação desta quarta-feira Ontem nós tivemos a vacinação para os idosos com 78 anos Hoje, quarta-feira, idosos a partir de 77 anos Amanhã nós teremos os idosos com 76 anos E na sexta-feira, fechando aí a semana, o calendário da semana Vacinação dos idosos de 75 anos de idade Vacinação vai começar daqui a pouquinho Várias pessoas aguardando, muitos veículos aqui Veículos de várias formas, motos, carros Pessoas vêm de táxi, enfim, todos em busca da vacina Que é a grande esperança contra a Covid-19 Nós vamos lá conferir o andamento da vacinação aqui no Horto Florestal Vem comigo Música Aqui do meu lado, o senhor Adilson Soares Está aqui na expectativa de ser vacinado contra a Covid-19 Senhor Adilson, até que enfim chegou o grande dia tão esperado, né? Isso mesmo, estou esperando esse dia e graças a Deus chegou Para a minha felicidade, para eu ficar livre do coronavírus O senhor esperava esse dia já um bom tempo? Desde o início, desde quando surgiu a ideia da vacinação O senhor era a favor da vacinação? Sempre fui, sempre fui a favor, porque não tem outra opção Então a vacina é a salvação para nós Espero que tenha que tomar a segunda dose também, né? Depois vão marcar a segunda dose para a gente Muito bem, parabéns, senhor Adilson, boa sorte Muito obrigado, bom trabalho para vocês Muito bem, aguardando aqui no veículo Já quase na hora de vacinar o senhor Francisco Está na expectativa Senhor Francisco, finalmente chegou o grande dia Agora vai ser vacinado Vai ficar livre aí da contaminação da Covid-19, senhor Francisco Bom dia Bom dia Qual a expectativa do senhor? A expectativa é que a vacina, quanto mais rápido Porque está fazendo medo Quanto mais rápido vacinar o povo Isso é bom para nós, né? Está com medo aí da injeção? Não, medo da... Do vírus, né? Do vírus Medo do vírus, da injeção, não Muito bem, senhor Francisco Está aí na expectativa também, aguardando aqui Vai ser um dos próximos a ser vacinados A gente vai acompanhar todo esse processo aqui no Horto Florestal Bom, mais pessoas estão aqui aguardando Agora fora do veículo Tem a opção também, pessoas que vêm de táxi Vêm com outros veículos Ficam aguardando aqui Tem um local para aguardar a vacinação Seu nome? O Ilse Leia O Ilse Leia Barros da Silva O Ilse Leia, você é de qual bairro? São Domingo Vim trazer aqui o seu pai? Vim trazer meu pai, meu amado e meu querido Para tomar a vacina E como é que ele tá? Esperançoso? Graças a Deus, com muita fé em Deus Como é que é o nome dele? O Wilson O senhor Wilson tá aqui O senhor Wilson fala com a gente O senhor Wilson Tá na expectativa da vacina Acreditando aí numa possível Salvação Para a nossa população, né, senhor Wilson? Sim Ele tá meio tímido aqui, Jacinho Mas tá aguardando Daqui a pouquinho É a vez do senhor Wilson Parabéns por estar cuidando aí do paisão Muito obrigado Tá? A todos E agradeço o senhor Para essa vacina Muito bem Chegando aqui O senhor Celso Acabou de vacinar Acabou de ser vacinado Contra a Covid-19 Doeu, senhor Celso? Não, nada Nem sente que tá sendo vacinado Agora é a esperança De que possa ficar livre Desse vírus maldito, né? Se Deus quiser Agora temos que dar um jeito nisso, né? Só temos que vacinar Essa foi a primeira dose? Foi a primeira dose Tô muito satisfeito O atendimento é muito bom Aqui do meu lado A enfermeira Aline Moreira Mello Que é a nossa vereadora Aqui na cidade também Tá aqui na linha de frente Da vacinação Aline, tá tudo tranquilo aqui Correndo bem A logística aqui tá funcionando? Sim, Júlio Tá tudo correndo muito bem Os idosos estão sendo muito bem atendidos Com a rapidez Dentro do possível Nós estamos fazendo Pra ser o mais rápido Pra os idosos não ficarem esperando Aqueles que não possuem veículo Um pode vir com outros veículos De táxi Enfim Pode ser trazido de moto E aguardar aqui, não é isso? Exatamente A questão de ser drive-thru É mais pra dar uma agilidade maior Pra essa campanha Mas depois Essas mesmas idades Certamente serão Repetidas Em outras áreas Da cidade mais central Agora é mais mesmo Pra dar um fluxo maior A vacinação nesse momento As pessoas que estão sendo vacinadas Aqui hoje Receberão a segunda dose Sim, o agendamento é após 15 dias da vacina Da primeira dose Aí 15 dias depois Muito obrigado, Aline Quantos profissionais envolvidos aqui hoje? Hoje são 10 10 profissionais Parabéns pelo trabalho Mais uma vez Vocês são realmente Nossa esperança De que a população Possa ter uma vida melhor Muito em breve Sim, nós estamos trabalhando Estamos A equipe muito boa A Secretaria de Saúde Bata de parabéns Porque a equipe se empenha mesmo Quem está aqui Às vezes a gente tira 10 minutos só pra almoçar Pra atender esse público Que está aqui aguardando E gostaria de falar Com a população Que é pra vir aqui pro outro Não precisa vir todo mundo Às 7 da manhã Que começa às 8 Sempre às vezes A gente vai organizar o serviço Começa às 8h10 8h20 Depois fica muito tranquilo Depois das 10 horas Sabe, Júlio? Então às vezes As pessoas vêm muito cedo Ficam esperando Às vezes desnecessário É desnecessário, né? Então nós vamos ficar aqui Até às 15 horas Não precisa vir todo mundo cedo Pra evitar a espera longa Então pode vir aí No decorrer do dia Muito obrigado, Aline De nada Muito bem Agora já tomou aqui O seu Francisco A primeira dose da vacina Marcos Ferraz Filho aqui do seu Francisco Vai falar com a gente Marcos, bom dia Bom dia A emoção de um filho Vendo aqui o pai Iniciando esse processo De imunização Tomando essa primeira dose Cara, muita alegria Principalmente que ele É uma pessoa que adora Sair, conversar com as pessoas E tem um ano Que está enclausurado em casa Então isso aí É o maior Que eu acho que o maior problema Dessa vacina As pessoas mais de idade Ficarem enclausuradas Dentro de casa Então nesse momento É muita alegria Que significa que um mês Mais ou menos Já pode dar uma saída E se Deus quiser Vai dar tudo certo Agora é aguardar a segunda dose Para o seu Francisco Ficar realmente Mais tranquilo Se Deus quiser Daqui 15 a 21 dias Estaremos aqui de novo Com certeza Muito bem, parabéns Obrigado Obrigado, até logo efficiently E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti